A valorização é da cultura do nosso estado. E agora é hora do nosso quadro Cultura Econômica. O tão conhecido PIB, Produto Interno Bruto do Piauí, deve aumentar 2,5% neste ano, segundo estimativa do Banco Santander. Se confirmada a expectativa, o estado terá crescimento acima do previsto para o PIB brasileiro, de 2% em 2024. Sendo aí da região Nordeste, 2,3% o crescimento. Para falar sobre este assunto, entender melhor isso, a gente conversa a partir de agora com o economista e professor Fernando Galvão, mais uma vez presente aqui nos nossos estúdios. Professor, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Christian. Boa tarde a toda a nossa audiência. Primeiramente, vamos explicar como é que isso pode acontecer. Esse crescimento tem consequências em que fatos, em que ocorrências? Por que ele vai acontecer? Christian, o Piauí já vem há algumas décadas, pelo menos, mais ou menos 20 anos, em que a gente tem despontado do ponto de vista de capacidade produtiva. E isso é medido através do PIB, através de metodologia do IBGE, em parceria com a CEPLAN e a superintendência CEPRO, aqui do governo do Estado. Então, essa medição vai registrar que o Piauí tem um destaque muito importante nacionalmente, tanto crescendo em média mais do que a média nacional, e também mais do que a média dos estados nordestinos. A gente tem dois gráficos para mostrar para todos que estão em casa, para a gente entender melhor e explicar melhor essa situação. Esse primeiro gráfico, professor, o que a gente pode explicar a respeito dele? Nesse mapa, a gente vê o crescimento percentual do PIB do Estado, e a gente figura que é o quarto maior crescimento acumulado desde 2002 a 2021. Então, veja que de todas as unidades da federação, o Piauí está lá em cima em crescimento acumulado do PIB, do produto interno bruto, que é um somatório de tudo que é produzido na agropecuária, na indústria, nos serviços, e também com a participação da administração pública. A gente tem mais um gráfico agora para mostrar. Vamos explicar. E esse? O que significa? O que ele representa? Nesse gráfico aqui, a gente vai perceber essa linha mais escura, ele faz uma mensuração do comportamento da média, do crescimento do Estado, de 2010 a 2021, que são os dados mais atuais que a gente tem. Então, veja que a linha escura é o Piauí. Olha como ele se comporta em vários momentos ao longo desse tempo aqui. Várias transições, né? Ele passa da média nacional, ele passa da média estadual. Ele vai ficar atrás aqui, nesse último ponto, em 2021, veja que aí a gente está vendo a transição, a recuperação da economia de 2020, que foi uma recessão por conta da pandemia. Na retomada, a gente não conseguiu acompanhar o fôlego do país e do Nordeste, mas ficou ali na terceira posição. Mas veja que, para trás, em média, a gente tem uma performance muito boa enquanto Estado. Pronto, já mostramos aí os gráficos, e agora a gente quer entender o que pode provocar esse aumento. O que gerou isso? O estudo do Santander, que vai estimar esse crescimento do Piauí para 2024, acima da média do país e acima da média do Nordeste, ele é um estudo conjuntural, ou seja, é um estudo de momento. O detalhe é que esses dados apontam que a gente já tem uma performance muito boa em anos anteriores, e isso vem por conta de várias atividades econômicas que vêm sendo estimuladas. O agronegócio, ele já vem se desenvolvendo há muito tempo e expandindo a sua fronteira agrícola recente. A gente vem recebendo investimentos na área da indústria, geração de energia eólica e solar. Isso também vem impactando no crescimento da economia iauiense e de muitos municípios que antes não tinham uma cultura de crescimento econômico, mas que passam a integrar esse circuito de geração de valor, vamos dizer assim. Então, mais, Christian, a gente avança ou pode avançar mais, porque tem áreas já mapeadas pela inteligência do Estado de que são áreas atrativas para investimentos. Além de se ampliar em agronegócio, em agropecuária e na geração de energias, a gente ainda tem captação de investimentos para infraestrutura e essa infraestrutura, ela puxa outros investimentos. Deixa eu dar um exemplo aqui. Quando for finalizado o ramal da Transnordestina aqui no Piauí, essa infraestrutura já vai atrair investimentos de grandes operadores para extrair minérios ali na região sul do Estado. Então, a mineração é uma outra área, os próprios investimentos em infraestrutura e turismo. Na medida em que a gente avança nos investimentos em atrativos turísticos, já temos, mais, melhorar a capacidade de recepção, infraestrutura e promoção turística. Então, esse conjunto de áreas, eles vão fortalecer muito o Estado e aumenta a rampa de crescimento da economia. E aí, esse estudo do Santander, se ele continuar, ele vai mostrar uma performance muito boa também nos anos próximos. Professor, para a gente encerrar, quais são os desafios? Os desafios são desafios que estão postos nas finanças públicas em todo o país e para todas as unidades da Federação. O primeiro deles, e o mais relevante, isso aqui, inclusive, é apontado pelo Raul Veloso, um importante economista das finanças públicas nacionais, mas ele é piauiense, é lá de Parnaíba, são as finanças públicas, os gastos com pessoal, sobretudo as previdências dos Estados. Os Estados tendem a canalizar muito do orçamento público para pagar, aposentar os funcionários da ativa, os aposentados. São muitos funcionários que estão se aposentando, isso vai aumentando os gastos com a folha e, por isso, é tão importante a capacidade de crescimento, porque ela gera aumento de receita e ela pode ajudar a compatibilizar esses gastos com previdência. Mas isso força, porque quanto mais gastos com previdência, com pessoal, nesse sentido, você tem menos recursos disponíveis para o custeio e para investimentos e financiamentos de políticas públicas. Por isso que essa equação é complexa, mas o crescimento é uma boa aposta futura para a gente tentar equalizar essas questões. Professor, muito obrigado pela sua participação, foi muito esclarecedor e a gente se encontra semana que vem. Tamo junto, Christian. No próximo bloco...